você vai pensando, porque a galera não vê isso, é porque o libertário se tu for pensar no movimento libertário no geral, tu pega todos os libertários empurrando uma coisa, digamos assim todas as forças empurrando uma coisa, e essa coisa vai pra um canto isso aí no geral seria, digamos, a ideia do movimento libertário, é uma abstração que tu tem muita gente se reconhece como parte, e assim vai o movimento libertário em geral essa força resultante acaba elegendo esse tipo de ídolos de grandes paragões da virtude da moralidade libertária, e no final são pessoas extremamente falíveis, e é por isso que eu digo, não tem que ter isso aí tu tem que ter os argumentos, beleza, tem que ter regras morais, mas tu não tem que colocar o ídolo isso aí é um cargo muito importante pra estar simplesmente assim ah, fulano grava vídeo logo o cara que tem um canal no youtube, pra ser bem sincero, ele controla o que aparece no canal no youtube, então vocês não podem confiar em tudo que tá no canal, tu tem que fazer a pesquisa de vocês só porque eu falei, eu vou dar um exemplo eu posso falar pra vocês, ah, eu ganhei um milhão de reais por mês e aí, é verdade? eu posso pegar e gravar vídeo com carros, caros, eu posso gravar vídeo indo em vários lugares, eu posso gravar vídeo se eu quisesse, faria, né? daria pra fazer, não tem problema eu poderia dizer pra vocês que eu sou super rico e vou vender curso então vendo curso pra vocês é muito fácil pegar e enganar a galera assim achando que eu tenho alguma coisa de especial como, ah, o forro ficou bilionário pra ontem, eu descobri a mãe de imprimir dinheiro e assim vai, né? então, é isso que eu digo, vocês tem que pegar e entender que um canal no youtube é uma janela, é uma vitrine vamos colocar assim, e a pessoa tá querendo vender alguma coisa tá vendendo uma ideia, tá vendendo alguma coisa e daí, essas pessoas que estão, digamos assim se disponibilizando a comprar essa ideia não pode simplesmente comprar no valor que tem sendo dinheiro tem que ver, isso aqui faz sentido não tô falando que todo mundo tem um canal no youtube é charlatão isso é óbvio, né? por favor, daqui a pouco vão dizer eu, o forro falou que todo mundo tem canal no youtube é charlatão não o que eu tô dizendo é charlatões podem vender ideias também e algumas vezes as ideias deles são pra fins exclusivos são pra fins pessoais, digamos assim pessoais no sentido todo fim que tu tenha porque tu sente satisfação disso teve alguma satisfação disso, né? o valor disso mas quando eu digo pessoal, é em detrimento dos outros vantagens pessoais em detrimento da lei então, esse que é o ponto de geral